Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente. Para cuidar melhor de todos. Apivida. Cuidar é para quem conhece. Uma das coisas da minha vida que está totalmente definida é que eu acredito piamente. Eu tenho acreditado nisso e não arredo um centímetro dessa crença de que o melhor está sempre por vir. Não importa o que, o melhor, cedo ou tarde ele chega. E esse trabalho que eu desenvolvo aqui, com entusiasmo, com alegria, esse trabalho alimenta a minha alma. Me motiva, me empurra, me empina. Principalmente porque todo santo dia, Deus me dá o privilégio de receber aqui pessoas que, durante a sua vida profissional, a sua vida profissional, elas desenvolveram uma expertise digna de compartilhamento com outras pessoas. Falando das suas lições aprendidas, logicamente. Falando dos seus conhecimentos aprendidos, logicamente, que eles vêm aqui e compartilham com todos os espectadores do projeto A Hora do H. Hoje, de uma maneira muito especial, eu recebo uma pessoa que é também especial na minha vida. Muito especial. E depois eu vou dizer para vocês por quê. Tem uma razão maior dela ser especial na minha vida. Eu vou contar para vocês. E isso é mais uma dessas razões que a gente, que leva a gente a pensar, puxa vida, o melhor realmente vem. Eu jamais imaginei que hoje, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca me preocupei com isso, de que eu poderia hoje compartilhar com vocês o porquê da Baby ser importante da minha vida profissional e na minha vida pessoal. Mas hoje eu vou revelar isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu recebo a Baby Risato. A Baby Risato, ela é, ela é como pessoa, uma grife na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. A Baby Risato é uma protagonista da história da televisão e do jornalismo no estado do Amazonas e principalmente na cidade de Manaus. É impossível, mas impossível, na verdadeira acepção da palavra, escrever-se um livro sobre a história da televisão e do jornalismo sem que haja neste livro páginas especiais tratando do protagonismo da Baby Risato no jornalismo da nossa cidade, na televisão da nossa cidade. Por isso eu me sinto privilegiado, porque eu estou recebendo hoje uma amiga querida, uma pessoa que eu respeito, que eu admiro e uma lenda viva da história da televisão no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Se eu fosse você, você que aos milhares nos segue aí todos os dias, senta aí, relaxa um pouquinho, porque o equilíbrio que ela vai passar para todos nós através das suas revelações, principalmente aqueles que desconhecem a época de ouro do nascimento da televisão e do jornalismo, o jornalismo de cara a cara na cidade de Manaus, principalmente para você que não sabe. Eu tenho certeza que você vai entender o porquê do meu entusiasmo, da minha alegria e do porquê dela ser uma pessoa tão especial. Baby Risato é uma lenda viva e tem mais, é uma lenda urbana que vai permanecer por muitos e muitos anos na memória de muita gente na cidade de Manaus. Qualquer pessoa que se interesse, que ame Manaus e a sua história, não vai conseguir evitar topar com a Baby no meio de todas as narrações maravilhosas acerca dessa cidade. Baby Risato, seja muito bem-vinda e muito obrigado por vir aqui, porque a sua vinda aqui hoje é um afago no meu coração. Me dá a tua mão aqui. É um afago no meu coração. Eu tô com aquela. Tá aqui. E agora eu digo o quê? E agora eu digo o quê, depois dessa apresentação? Será que dá vontade de levantar e dar um abraço nele? Sabe aquele abraço? Isso aqui é água santa, ó. Pronto. Pronto. Eu levantei. Querido, você é... Bom, você é um querido. Humberto, você é um querido e já faz tempo, você sabe disso. Eu acompanho o Humberto, não vou dizer quantos anos. Não vou nem te dizer há quantos anos. Fizemos um curso juntos sobre televisão, sobre comunicação. Eu aluno lá na plateia e ele professor, lá em cima. Então, ele começou a perguntar das pessoas, como é que foi pra fazer o jornalismo? Como é que você faz televisão? Como é que você faz... Você lembra desse curso? É claro que eu lembro. Aí, quando chegou na minha vez de falar, ele disse... E você? Eu disse, intuição. Não, escola? Eu digo, não tem escola, foi intuição. O que vem, vai. O que vem na cabeça, vai. E aí, depois que acabou a aula, ele veio falar comigo e... Aí, a gente ficou amigo. Começou a trocar ideia, começou a bater papo. E aí, eu fui seguindo o Humberto. Naquela época, não tinha seguidor, não. Mas aí, eu fui seguindo o Humberto, profissionalmente o Humberto, seguindo a mim. E se transformou nessa linda amizade que a gente tem hoje. Por isso que ele derreteu-se de elogios, porque ele é meu amigo. Baby, diz uma coisa pra todos nós. Como é que a televisão nasceu na cidade de Manaus? Porque tem muita gente que não sabe como foi, em 1968 ou 69, Quando a televisão... Em 69. 69. Apareceu aqui em Manaus e vizinho ia ver televisão na casa do vizinho. E aquela mágica daquela telinha de prata. Como é que surgiu isso aqui em Manaus? E você estava no meio disso, baby. É, eu nunca tinha feito na minha vida. E eu estava dizendo pra Maísa que tudo que eu disser agora pra ti vai ser spoiler do meu livro. Caramba, você é um cara tão inteligente que você me trouxe pra eu falar do meu livro antes do livro ser lançado. O cara é fogo, né? Então, ela começou a lenha. A televisão era em preto e branco. A gente trabalhava com pouquíssimas câmeras. Não havia aquele corte de uma câmera pra outra. Era TV Baré. TV Ajuricaba. Sadi Hawashi. Calê de Sadi Hawashi. Olha, olha só. E aí, eu nunca... Eu já fazia jornalismo, porque eu fazia o jornalzinho do colégio. Sim. E dava uns pitacos lá no jornal. O jornal com uma coluna chamada Baby Sempre às Quintas. Mas era uma coluninha bem boba de adolescente, de namorado, de fulana, com fulano, aquelas coisas. Tu escrevias isso, a coluna, no jornal? No O Jornal dos Ager Pinto. E aí, eu destilava muito pras lojas, pras boutiques de Manaus. Tu eras maneca, então. Eu era, eu era maneca. Tu era uma maneca. Eu era maneca e houve um concurso. Eu fui eleita manequim do ano, representando a boutique dos Tapeixoto. Uma família tradicionalíssima aqui. E acabei ganhando esse negócio, cara. E Dona Sadista estava na plateia, no dia da escolha. Era da comissão julgadora. Quando acabou o desfile, que eu fui eleita e tal, ela foi lá e disse, quer fazer televisão? Ou seja, eu digo, não, não é a minha. Mas eu disse, não é a minha, sim, porque não era realmente a minha. Não é a minha, agradeço a sua gentileza, a senhora é muito gentilha, mas não é a minha. Fui embora pra casa e continuei a minha vida, né? Fundou-se a TV e a Juricaba e, algum tempo depois, ela pediu que eu fosse apresentar as debutantes do ano seguinte ao meu. E eu fui. Essa apresentação das debutantes era uma tradição na cidade. Sim, claro. As meninas eram escolhidas e tinha o baile das debutantes e tudo, não é isso, baby? No baile das debutantes. Depois eu chego lá. Aí, quando eu cheguei na televisão, eu achei que a gente era acostumado a ver aqueles filmes de Hollywood, as televisões, os cinemas. Eu achei que eu ia chegar lá em um puta estúdio. Aí, eu cheguei lá, olhei praquilo, o cara era um quadrado, sem ar-condicionado, sem ventilador. E o calor lá fora é o mesmo de agora, né? Sempre foi calor? Sim. Claro. Nunca mudou? É. Aí, eu falei, pô, eu vou suar pra caramba aqui. E a minha primeira... Aí, fiz a apresentação lá da debutante e tal. E a mulher gostou, né? Apesar de eu ter encerrado o programa de costa pra câmera, eu fui virando de costa, assim, como as debutantes estavam numa cadeira mais baixa. Eu fiquei aí com o traseiro pra câmera. Eu terminei o programa com o traseiro pra câmera. Obrigada, pediu por um... Eu nunca tinha feito televisão na minha vida, olha. Aí, ela disse, ah, foi uma maravilha. Pô, essa mulher é louca. Mas... E aí, ela falou, quer, vamos fazer. Ele falou, quer saber de uma coisa? Uma coisa nova, eu vou encarar. Cheguei em casa, conversei com a minha mãe. Ela disse, olha, o Kaleide era muito amigo do teu pai. Ele muito amigo, essa dia é uma pessoa maravilhosa. E a filha aceita, vai. Minha mãe, uma cabeça aberta, cem anos à frente. Eu fui. Daí, começou. Abafado. Calorento. E eu não sabia nada de televisão, Humberto. Absolutamente nada. Então, tinha um negócio... Eu disse, por que não pode ter um ventilador aqui? Porque vai vazar. Vai vazar. Vai vazar como? Tapa o negócio que tá vazando. Bota um cimento, uma coisa qualquer. Mas era vazar o som do microfone. Era o ruído, né? O ruído. E eu sabia o que era vazar o som. Era um cara muito do antipático, pernóstico, chamado Heron Rizato. Heron Rizato. Que tinha vindo da Record de São Paulo pra instalar a programação da Juli Cabo. Esse cara tá pensando que eu tô aqui pra quê? Não gostei desse cara, não. Mas tudo que ele dizia, aquilo foi entrando como uma espécie de primeira aula. Aí, quando eu vi voltando já da televisão, dirigindo, não tinha um Fusca que eu chamava Brasinha. Pô, esse cara tá certo. Tudo que ele disse. Ele disse que eu terminei o programa de costas. Não posso nem dizer o que é que eu tava fazendo, mas eu fiquei de costas. Literalmente de bunda pras câmeras. Ele tem razão. Eu fiz uma droga. Mas dona Sadia achou que tava lindo aquilo. E aí começou, pronto. Eu tinha 15 minutos pra entrevistar uma pessoa. E aí aquilo foi aumentando o tempo. E resultado, não entrei na televisão. Bem jovens, solteira, absolutamente irresponsável. E saí da televisão, porque eu... Era um programa de entrevistas, né? Era um programa de entrevistas. Tu já começou com um programa de entrevistas. Já, de entrevistas. E aí esse nome, Nosso Encontro, sempre foi esse nome? Não, na TV Ajuricado, era Baby Sempre às Quintas. Baby Sempre às Quintas. Ele era apresentado às Quintas-feiras. Depois foi que eu... Aí eu casei lá na TV Ajuricado. Casei com o cara que eu achava pernóstico. Baby, pera lá. Isso aqui, tu não escapa dessa pergunta. Baby, eu soube... Eu não estava em Manaus. Mas eu soube que o teu casamento na Catedral foi o acontecimento. Por seres da televisão, por seres conhecidas, eu soube que o que teve de não convidados, de penetras, teus admiradores e teus fãs, foi uma loucura na Catedral. Fala do teu casamento. Isso me disseram. Pergunta para ela como foi o casamento dela lá na Catedral, Humberto. Não, eu casei sem convidados. Meus convidados se trancaram na sacristia. Tu casaste na Catedral Metropolitana? Seis horas da tarde. Os meus convidados, quando viram as pessoas invadindo a Catedral, porque tinha banca de tacacau, algodão doce, pipoca, tudo na porta. Era o garraial. Sim. E quando eu entrei, o povo entrou junto comigo na igreja. E os convidados correram para a sacristia. Foi um bom acontecimento. Foi, Baby? Mas eu casei no meio do povo. Foi muito gostoso. Que maravilha. Eu soube disso. Ali, eu acho que ninguém ia para lá para não querer. Porque você não queria ver. Você não queria participar. Por que é que ia? Baby, é porque tu já eras, como tu és ainda mais hoje, uma celebridade. E aí, eu casei no meio do povo. Isso me orgulha muito, muito, muito. E tu não esperavas isso, né, Baby? Nunca. De repente, tu chegaste... Nunca. Quando o carro virou a esquina da Catedral, que eu vi aquela multidão, eu tinha um irmão por parte de pai que entrou na igreja comigo. Eu disse, eu não caso mais, não. Eu não vou entrar nesse negócio. Ele disse, ah, casa. Ah, você vai casa. Que casa porque a despesa já está feita. Então, agora casa. Não, está certo. Mas foi assim. Que maravilha. Aí, pronto. Casou. O que aconteceu? Aí, casei, fiquei 19 anos casada. Tive duas pérolas. Pérola, cacete. Eu tive dois brilhantes como filhos. Diamantes. Meus filhos são diamantes. Maravilha. E depois de 19 anos, cada um seguiu a sua vida. E eu segui a minha vida e deixei que meus filhos ficassem. Mas você, casada, continuou na televisão, Baby? Começou o nosso encontro. Aí, tu já foste para a TV? Para a TV, a Baré. Baré. Do Ayrton Pinheiro. Isso. E Ayrton Pinheiro era... Dos diários e rádios associados. E tinha o Rui Alencar também, não tinha? Não, o Rui Alencar. Aí já foi depois. Depois, já foi a segunda etapa. Mas o Ayrton foi o teu grande diretor inicial, né? Sim, foi. Na TV Baré. Na TV Baré, canal 4. E foi lá que eu comecei. Aí, o nosso encontro. Sim, o nosso encontro. O título foi dele, do Ayrton. Foi ele que escolheu esse título. Tu começaste, Baby, entrevistando as luminosas. O que eram as luminosas? Não, as luminosas faziam parte de uma sequência. Porque foram essas pessoas que acreditaram em mim, foram tão corajosas e tão ousadas, que elas já não me ensinavam nada. Era como se eu fosse uma... Como é que se feria no assunto? Mas tu aprendeste fazendo, né, Baby? Na porrada. Na porrada. Na porrada. Eu aprendi, assim, como eu te disse uma vez, na intuição, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que eu tenho vontade. É isso. É, é. Entendeu? Tu tocaste de ouvido o tempo todo. O tempo todo. E aí, quando eu saí da Juricaba, eu já estava com uma certa cancha. Já sabia como é que era, como é que não era. Baby, te convidaram para ir para a TV Baré, foi? Foi uma imposição do Ayrton, também amigo da minha família. Sim. Que eu saí da Juricaba porque eu estava grávida. Já tinha casado, estava grávida. Sim, sim. Da primeira filha, com um barrigão enorme. E eu não achava aquilo bonito. Quem quiser dizer, ai, mulher grávida, linda, linda, uma ova. Não é não. Não é não, né? Não, não é uma coisa disforme, terrível. Então, eu... Então, durante a gravidez, tu desce um tempo. Aí, daí, saí. Saiu do almo. Saiu do almo. Saí, agora, dona Sadia, se eu falei, de um beijo para cada um, vou cuidar do filho que vai nascer da minha vida. Depois que Márcia nasceu, eu fui chamada, eu fui em posição do Ayrton. Não, você vai fazer o programa. Primeiro, ele me mostrou a nova televisão, Baré. Quando eu entrei lá, eu me encantei. Era um estúdio imenso. Já era uma evolução mesmo. Já, era um estúdio imenso, um menor, um camarim sofisticadíssimo. Digo, pô, eu quero isso para mim. Pronto. Fiquei. Estou lá até hoje. Trocou de proprietário, não é? O Calderado. Tu lembras o ano que tu trocou do Ayrton para a família Calderado? Não, eu não tenho lembrança disso. Não, eu também não lembro disso. Mas foi uma coisa assim tão automática, Humberto, que eu lembro que o Rui Alencar foi o primeiro diretor. Da TV A Crítica. Da TV A Crítica já. O Atlas Bacelar foi o primeiro. Atlas, querido, um grande, querido. Meu querido. Maravilhoso o Atlas. Amava profundamente o Atlas. Eu também. E o Atlas foi o primeiro, depois entrou o Rui Alencar. Sim. Que eu digo sempre que o nosso encontro tem um antes e um depois, nosso encontro tem um antes Rui Alencar, antes Mário Adolfo e depois nosso encontro. Teve o Mário Adolfo também, isso, né? Aí o nosso encontro entrou com o Rui Alencar, com o Mário Adolfo e aí virou um programa que saiu de uma revistinha eletrônica que cuidava da sociedade, de salões, das coisas e entrou num programa político-social. E aí o Rui Alencar... Já com uma levada jornalística também, né, Bê? Sim, uma levada muito mais do que jornalística, investigativa até. Sim, sim. Entrou assim. O Mário Adolfo era um maluco, ele saía entrando... Onde tinha invasão de terra, ele entrava e ia buscar a irmã Helena para levar para o estúdio. A irmã Helena, eu me lembro. A rainha das invasões. Das invasões. É, eu me lembro mesmo. Ela pegava, você quer casa? Vamos ir ali. Vamos embora, vamos ali. É verdade. É verdade, é verdade. E aí quando eu vi, de repente, a irmã Helena dentro do estúdio, cadê as luminosas? O Mário Adolfo tinha acabado com as luminosas, tinha tirado o perfume francês do estúdio, tinha pôr com os pés com a lama da irmã Helena. Maravilha. E aí pronto. Vi o surgimento do ar-condicionado, ar-condicionado! Baby, pera lá, tu começaste o nosso encontro sem ar-condicionado? Não tinha ainda. No preto e branco, não tinha. No preto e branco, não tinha ar-condicionado. Tinha um negócio chamado, no tempo do Ayrton, tinha um cinema em Manaus chamado Avenida. O cinema Avenida, lá na Ivar Ribeiro. Ivar Ribeiro. Quando a gente entrava na Avenida, tinha um vento. É. Fazia... É verdade. Chamava-se ventoinha. Aí o Ayrton comprou a ventoinha do Avenida e levou para a televisão. Só que com aquele barulho, era o tal do vazamento de som. Era o tal do vazamento. Vazou. E ficava a ventoinha funcionando no estúdio, vai para o ar, apagava a ventoinha. E o calor comia mesmo, não tinha esse negócio. Pensa numa sala fechada, com refletor e sem janela, sem porta. Como é que faziam? Eu acabei de pensar nisso, baby. Os convidados no calor. Porque todo mundo se arrumava para ir para a televisão, né, baby? Sim, mas ainda... Baby, as pessoas iam... Sim. Fiquem, irmãs. De salto álpico. De salto álpico. Agora, é o seguinte. Fica no camarim, com o ventiladorzão em cima, ar-condicionado no camarim e tal. Agora prepara, porque agora é o Saara. E entrava no estúdio. Baby, como é que era feita? Eu fico pensando hoje. Baby, como é que era feita? A produção do programa. Porque era tudo máquina de escrever. Letera 22. Não tinha TP, não tinha isso. Não, eu nunca usei. Pois é, não tinha. Então, o que era? Tu mergulhavas no texto, nos temas e desenvolvia? É, era uma... Movida pela tua intuição? Era isso, baby? Quando era com o Heron Rizato, então, era uma porrada constante. Porque ele dizia, segue o roteiro. Que roteiro? Porém, eu não sei o roteiro. Olha só. Agora mesmo, quando eu fui entrevistar o de Siquinha, eu nunca segui o roteiro. O Kid Mahal é que dá para trabalhar comigo. Quem me conhece profundamente, voltou agora. O Kid Mahal já está há algum tempo contigo também, não é? Quando eu saí da televisão, há seis anos atrás, porque eu quis sair mesmo, ele já estava há 22 anos comigo, como produtor. Puxa vida. Que lindo. E vai ser o meu último produtor, com certeza. Que maravilha. Então, o Kid Mahal dizia, fica à vontade. Quando eu fizer assim, para que é o comercial. Isso aqui é o comercial. É, o comercial. Bacana. E o Heron dizia, segue o roteiro. Que roteiro, cara? Que roteiro, cara? Tchacalma aí, Heron. Aí, quando... Agora, eu fui entrevistar o de Siquinha para a volta do nosso encontro, que eu nem sabia que o nosso encontro ia voltar, eu fui para entrevistar o de Siquinha no dia dos 50 anos da televisão. Eu, como a mais antiga, fui escondida para entrevistá-lo. Sim. Aí, me apareceram com o roteiro, cara. Pô, ainda tem esse roteiro? O ponto, eu digo, eu não boto esse negócio no meu ouvido, mas nem que meu pai venha cantar babalú em grego. Não boto. Não boto isso. É, apareceu o ponto, né? É. A relação entre você no estúdio e o pessoal lá no mar, né? Falando contigo. Fala isso, fala isso. Ei, que isso? Por aqui, né? Rola. Tu já pensou, eu repetir o que alguém está dizendo? Não sou papagaio. Não, eu não consigo imaginar isso. Baby, me diz uma coisa. Como foi, isso aqui é uma curiosidade desse seu amigo, como foi o teu relacionamento de uma pessoa? Eu tive pouco relacionamento com ele. Eu me encontrei com ele algumas vezes, ele me chamava de rapaz. E aí, rapaz, como vai? Como foi o teu relacionamento? Como é que ele era? O seu Humberto Calderaro, me fala dele, baby. Humberto, ele é só uma capa de fute. Era ele, rapaz, como vai você? Aquilo era uma capa que ele vestia, acho que até para se proteger. Porque o coração do Humberto era maior que o corpo dele. É mesmo. Era aquele cara que ele não usava carteira, ele usava o dinheiro jogado dentro do bolso. Feito os portugueses, né? Portugueses e italianos. E italianos, claro. Então chegava alguém no gabinete dele. Humberto, eu estou assim, assim. O que é que tu está precisando, cara? Tu está na neve? Isso não pode ser. Tu é um cara legal. Aí metia a mão no bolso. Parecia ser uma arca. Ele tirava assim. E aquilo ele não te dava assim, né? Ele dizia, me dá aí a tua mão. Aí metia assim na mão do cara e apertava. É mesmo. Era uma figura fantástica. E eu tenho impressão. Ele te tratava como uma filha, assim? Uma novinha que era a filha dele, era, baby? Sim, sim. Eu e Cristina tivemos o privilégio. Ah, Cristina, minha princesa. Tivemos o privilégio de ter tido pais maravilhosos. Sim. Filhas únicas. O nome do teu pai era Herculano, não é dele? Herculano de Castro e Costa. É isso mesmo. Ela filha única, eu filha única. Os dois tinham adoração por nós duas. E eu tenho impressão, Humberto, que meu pai, essa adoração que ele tinha por mim, isso me emociona muito quando eu falo e quando eu penso. Eu tenho impressão que antes do meu pai cantar para subir, ele deve ter me recomendado para o Caldeiraro. Sabe? Porque o Caldeiraro muitas vezes entrou para me defender de muita coisa. Porque quando eu perdi o meu pai, eu fiquei... Eu olhei para o lado e não tinha aquela sombra protetora. Que ai de quem fizesse a babyzinha dele chorar. Mas, baby, pela maneira que eu já te vi falar sobre ele, ele continua sendo teu anjo da guarda, não continua, baby? Ele está lá de cima me olhando. Eu vou desespor da minha mãe de vez em quando. Deixa essa menina em paz. Mas tem que controlar a minha vida lá de cima, sim. Baby, me diz uma coisa. De toda essa saga maravilhosa que tu acabaste de dizer, contar para, relatar para a gente, tudo valeu a pena, tu farias tudo de novo, apesar dos, imagina, dos percalços, de algumas coisas que, ou pessoas que tentaram te atrapalhar. Eu sei de histórias. Mas me diz uma coisa. Tu farias tudo outra vez? Essa fase... Sem dúvida nenhuma. É mesmo, baby. Que lindo. Foi um aprendizado da minha vida. Dentre outras coisas, todas as porradas que eu levei, todos os murros que eu dei em ponta de faca, eu me fortaleci, eu criei uma casca. E aprendi muita coisa nessa vida, Humberto. Você acredita que há pouco tempo eu aprendi a perdoar? Eu não sabia perdoar. A pessoa me fazia... Porque te deram muitas razões para se afastar do perdão, foi, baby? Quer dizer, te magoaram muito? Muito. Eu fui muito magoada. Foi, baby. E por pessoas que eu gostava profundamente. E que você não esperava isso dessas pessoas? Sim, de onde você não espera, aí é que vem, não é? Aí é que vem, não é? Por decepção e a tua dor. Porque você esperar do inimigo, é óbvio. Você espera do inimigo tudo. Agora, você receber o cacetada de um amigo, de uma pessoa que você ama, é... E eu fui aprendendo isso. E eu digo, não, não quero falar sobre isso. Era sinal de que eu ainda aguardava. Mas você incomodava essa falta do perdão, baby? Me incomodava. A não perdoar que incomodava. É, eu precisava. Me incomodava muito. Eu esqueci, eu dizia, não, eu perdoa, eu perdoa. Mas como que eu perdoo se eu não esqueço? Se eu fico lembrando daquilo o tempo todo? Era o maior sinal de que eu não perdoava. E há pouco tempo eu aprendi isso. Como é que se perdoa, já que tu aprendeu? Não sei, não sei te dizer como é. Como é que o perdão caiu em ti, baby? Para essas pessoas que te feriram e te magoaram. A gente esquece. O tempo é o senhor da razão, é isso? Não, eu digo que o tempo é rei. É rei. O tempo é rei. E ele é rei por quê? Porque vem lá de cima a determinação. E quando ele vem e te diz... Quando a gente diz coitada da pessoa que fez isso, É a maior demonstração de perdão que você pode dizer. É coitado, porque aí entra uma sensação de pena daquela pessoa. E é verdade essa coisa que dizem, baby? Que quando você perdoa... É um alívio. É um alívio muito grande. Uma tonelada das tuas costas. É verdade isso. É verdade. Você tira o mundo que pesa nas tuas costas. E outra coisa, baby, é verdade que... De repente, através do perdão, você descobre que... Não adianta tomar veneno achando que é a pessoa que vai morrer. Quem está morrendo é você. Você tomar veneno e esperar que o outro caia a duas... Mas tem muita gente que está fazendo isso, baby. Continua fazendo. Desejando mal às pessoas. Eu acho que isso é... A própria infelicidade personificada, né? Pessoa que não é feliz, ela não quer ver ninguém feliz. Vamos combinar, Alberto? Bora. Tá certo. Vamos combinar que... Tá certo. Se eu quero... O Humberto é um cara... Eu gosto dele. Vou ver o fim desse cara. É, é. Tu está infeliz. Porque se tu está feliz... Tu lembra da palavra boçal? Ah, boçal. 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 Tu lembra dessa palavra? Esse cara é muito boçal. Ninguém usa mais, mas isso era um negócio terrível. Baby, me diz uma coisa. E coisa boa, baby. Nesse teu métier maravilhoso que tu aprendeu fazendo, tu encontraste, eu imagino, muita gente maravilhosa. E que hoje é especial na tua vida, não é, baby? Sim, e eu fiz muita coisa boa, mas eu fiz... Eu fiz... Eu me orgulho muito de ter feito a Márcia Raquel e o Salve, o cara. Márcia Raquel e o Salve. Eu fiz dois seres humanos... Teus filhos. Fantásticos. Eu queria que faltasse o tempo e eu tivesse tempo de fazer mais dois. Se fossem iguais. Eu me lembro dos dois pequenininhos, olha. Você lembra, né? Eu lembro, claro que eu lembro dos dois. Pô, Humberto, que seres humanos lindos que eles são. Me comovem, às vezes. O tratamento que um dá para o outro. Às vezes brinco, a beça, mas às vezes ela tem uma sensação de proteção em relação a... Ela puxou a ti? A quem ela puxou? Porque eu conheço o Heron e conheço a ti. A quem ela puxou, baby? Bora ver. A Márcia é meio... Aquele jeito bonachão. Sim. Heron. É. É o jeito Heron de ser. É o jeito Heron de ser. Assim, largadona, não gosta. Sim. Ah, deixa, mamãe. Não liga para nada. O salvo é baby. O salvo é baby. É. O salvo é bem baby. O salvo é quando ele mete na cabeça que ele vai... Sai da frente. Sai, vai, ele vai. Agora, tem uma coisa que ele parece muito com a baby também. Ele atinge o objetivo sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém do caminho. Tem uma noção, isso só ele tem que eu conheço. Uma noção de bem-estar do outro que é um negócio comovente. Maravilha. Baby, qual é a maior lição que tu te tornares famosa te trouxe? Para que serve a fama, baby? Para nada. Para nada. Cuida do teu coração, cuida da tua cabeça, que aí vem uma porção de coisa boa. Mas fama, não serve para nada. Essas pessoas que dizem, eu sou o máximo. Eu não me misturo. Cara, eu vou para o mercado, eu vou para a feira. Ninguém é melhor do que ninguém, né, baby? Abraço, não é não. Humberto, vou te fazer uma pergunta. Faça. Sabe por que a gente morre com a mão assim? Não sei. Eu sempre pensei que tinha a ver com catolicismo. Não, porque não tem espaço no caixão aqui do lado. É verdade. Tu vai num lugar desse tamanho, por que você quer mais do que aquilo? É verdade. João Cabral de Melo Neto dizia, essa cova que tu estás em Palmos Medida, é a conta menor que tiraste em vida. É aquele que é o lugar. Eu conheço. Vida e morte, Severina. É isso, meu. E ali que é o lugar da gente. Então, por que eu vou me tornar uma pessoa? Moçal. 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 Chegou ela de novo. Chegou, chegou. Por que que eu vou atacar de moçalidade? Sim. Se eu posso cair morta daqui a pouquinho? Baby, me diz uma coisa. Tu deverias ter trazido o teu livro hoje, porque tu programaste lançá-lo. Não é o meu telefone. Não é. É o dela. Deixa eu bater. Baby, esculpa. Não, eu não vou atender mesmo. Não, não atende mesmo, não. Baby, me diz uma coisa. Tu não trouxeste o teu livro e tu tinhas programado lançar o livro. Tudo bem. Eu vou ler o teu livro. Disso tu não escapa. Não, eu vou fazer um lançamento lindamente. Ok. Eu vou ler o teu livro. Agora, me diz aqui uma coisa. O que que esse livro tem de importante como conteúdo? E por que tu recomendas as pessoas lerem o teu livro? Como escritora. Eu tô perguntando agora da escritora. Bom, eu já apelidei meu livro de Rei Momo. Rei Momo? Olha. É o primeiro e único. É o primeiro e único. Não vai ter outro. Eu tive a necessidade de contar pra outras gerações. Qual é o título do livro? Luzes, Câmera, no ar. Foi o que eu coloquei. Por isso que eu te pedi uma frase. Eu coloquei no card de divulgação isso aí. Então, esse é o título do livro. É o livro. Luzes, Câmera. É do Rui Machado. Quer dizer, isso aí eu tive uma ajuda fantástica do Gaetano Antonácio. O Gaetano, eu não sabia como era. Como é que se escreve um livro? É por capítulo? É por Lauda? Ele foi o teu mentor pra fazer o livro? Que lindo. Caetano pegou. Vem cá, dele é assim. Caetano Antonácio. Sim. E tudo é boa na gente. E tudo é boa na gente. Então, ele foi quem acendeu assim a chama em mim. E não é a minha vida. É a vida da televisão, que se mistura com a minha. Eu tava dizendo pra Maísa ainda agora isso. Ah, peraí. Não é uma autobiografia. É um livro das tuas experiências, Bé? Na televisão. Na televisão. Desde o início da TV a lenha até o dia que eu saí da televisão. A TV a lenha. O Holanda escreveu te apresentando. Aquele texto lá foi do Holanda. Ele escreveu que você começou na TV a lenha. Agora eu entendi por que esse TV a lenha aí que apareceu. A lenha. Era lenha mesmo, né? E como? Quando a cidade também era um pôr de lenha, né? Também. Também era um pôr de lenha. Tinha escapado do pôr de lenha. Escapado do pôr de lenha. Que como diz Torrinho, nunca levaram, nunca levaram e veram. Não, jamais. Então, o livro é isso. É uma mistura. É uma caminhada, eu diria. É uma caminhada da vida da Bé. É uma coletânea com histórias e tudo mais? É isso, baby. Primeiro capítulo fala disso, segundo disso, dentro da televisão. Aí conta histórias hilariantes. Conta uma, baby. Vê se tu lembra. Aí é um spoiler. Eu vou dar spoiler. É uma historinha hilariante. Ok, não conta nada. Um convidado que caiu dentro do estúdio. Um convidado que caiu dentro do estúdio. Despecou. Durante a entrevista. Escorregou? Não, ele não entendia que era um plano infinito. A parede e foi botar o pé para fazer aquela pose. Como dizia... E essa gargalhada que eu dei agora... Me fizeste lembrar agora de uma pessoa maravilhosa que eu amava muito. Gilberto Barbosa. O Gilberto dizia, choses, Humberto. É. Choses, Humberto. São choses de Manaus. Então ele caiu. E essa gargalhada que eu... Pelo amor de Deus. Eu dei na hora vivo. Porque eu não podia fazer nada. Tu dá um contexto do teu risco. Eu olhei para a criatura jogada no chão. Estava lá a criatura. Essas e outras e outras e outras. Baby. Está tudo lá no livro. Agora uma coisa. Essa pergunta não é minha. Essa pergunta me pediram para fazer para você. Uma pessoa que te admira muito. Um grande amigo meu. Arnaldo Russo. Arnaldo Russo me disse o seguinte. Humberto, pergunta para a Baby sobre o colunismo social. Estão falando aí de várias profissões que acabaram. Que deixaram de existir. E o colunismo social, devido à evolução de colocar tudo aqui dentro do celular. Todo mundo agora é o seu próprio colunista social. Me diz uma coisa. A pergunta. Me fala da tua trajetória. Porque tu és, para mim, para o Arnaldo, ícone do colunismo social na nossa cidade. Você e outros aí, outros poucos. O colunismo social. Eu posso te contar, meu Arnaldo? O que foi essa trajetória? Você conta o que você quiser. Milp, não enxergava nada de perto. E seria terrível eu colocar óculos para olhar isso no ar. Não, não podia. Deus se livre. Aí o Arnaldo disse. Isso ia abalar tua vaidade também, né? Sim. Que é exacerbada. Sim. Aí o Arnaldo disse assim. Vamos fazer alguma coisa? Vamos ver se tua cabeça aceita isso. Vamos botar uma lente de perto e uma de longe. Uma para cada olho. O Tico e Teco. Ele disse, não. O Tico e Teco vão combinar aqui. E vão passar para ti. Não é todo mundo que aceita isso. Mas isso era uma inovação, né, baby? Naquela época, não? Era. Era uma inovação. Aí ele botou. Desse lado aqui, era lente de perto. E esse aqui é lente para a noite. Ele disse, tu não vai se acostumar. Porque a maioria das pessoas não tem se acostumado. Mas vamos tentar. Ele botou. Quando ele botou, eu levantei. Dei algumas passadas. Ele disse que tal. Eu disse, normal. Me deu um negócio aí para ler. Olha, legal. Baby, funcionou. Na hora. E eu só tirei a bendita lente para fazer a cirurgia. Que maravilha. Que maravilha. Essa é a história do Arnaldo. E o colunismo... Então, está explicado. Está explicado a pergunta dele. Vejo para o Arnaldo que eu gosto demais da conta. Eu também. Baby, então, o colunismo social. Conta um pouco da tua trajetória como colunista social. O colunismo, ele evoluiu muito. Porque o mundo também evoluiu. Sim. Evoluiu a morrer. Então, vamos evoluir. Sim. Então, o colunismo social da minha época, quando eu comecei... Quanto tempo tu foste colunismo social escrevendo na Crítica? Tu escreves até hoje, né, Baby? Há 40 anos. 40 anos. Tu tens uma coluna no jornal da Crítica, né? Eu trabalhava no bem de sempre às quintas. O nome escolhido pelo meu pai. Que eu tentei... Eu pedi a ele para fazer o curso de moniquim no Rio. E ele me disse... Sabia que eu era louca para o jornal. Olha, meu pai, como dizia Baby, não se manda na Baby. Se negocia. E ele negociou comigo o seguinte. Não vai fazer esse curso de moniquim? Fica em Manaus e tu vai escrever no jornal da Lourdes Acherpinto. Uma coluna. Dona Lourdes, maravilhosa Lourdes. Aí eu disse... Como assim? Eu quero ir para a Sosila. Se na Sosila... Sosila era uma escola de moda, era? Era uma escola para aprender a desfilar. Saíam de lá os moniquins, né? Sim, sim. E eu, muito garota, muito... Pós-adolescência, achava que eu já ia sair de lá com contratos assinados. Bem babaca eu era, né? Então, ele disse... Vamos fazer esse trato. Combinou comigo. Tu começas... Não vai para a Sosila, vai passar tuas férias normalmente no Rio. Voltas e vai ter uma coluna. Vai sair desse negócio de coluninha do IEA. Que eu era colunista do Instituto de Educação. Meu jornalzinho circulava aberto. Tu foste uma normalista, então, né? Sim. E aí, eu fiz o trato com ele. Esticou a mão para mim, estava feito. Acabou. Ele dizia com a Baby, ninguém manda na Baby. Negocia-se, claro. E continua assim, né, Baby? Até hoje. Até hoje. Então, eu comecei a fazer a coluna social nos moldes da época. As dez mais elegantes. Copiava o Jacinto de Tormes. Olha só. Ibrahim Suede, não. Não, achava Ibrahim burro. Sim. Então, eu copiava muito o Jacinto de Tormes. Eu estava no Rio e li as colunas do Jacinto de Tormes. Estou louca pelo Rio, né, Baby? Apaixonada. Eu sei disso. Estou indo agora, passo por um dia. Eu sei, eu sei disso. Bom, então, eu fui. Para o jornal da Dona Lourdes. O jornal. Ficava lá na Eduardo Ribeiro, não era? Na Eduardo Ribeiro. E de lá eu fui evoluindo, fui evoluindo. Um dia o Atlas Bacelar me disse, vai para a crítica, o Caldeiraro mandou te buscar. E eu nem conversei, eu fui mesmo. E aí ele disse, olha a maneira como o Caldeiraro disse para mim. Atlas, vai dizer para a Magrela, a Magrela era eu, vai dizer para a Magrela, vi escrever as coisas dela aqui, no meu jornal. Aquilo era uma ordem. Pronto. Peguei uma linha, arrumei e fui para lá. Mas aí o colunismo social virou uma fonte de informação, de política, de comportamento, de tudo. Em pequenas notinhas, né? Sim, eram notinhas pequenas. Eu não sei fazer notinha pequena. Eu começo a pensar e aí vai tudo que eu estou pensando e empurro ali, não quero saber. Hoje não, porque hoje a gente já trabalha com espaço contido, não é? Os nossos espaços, aliás, eu diagramo minha própria coluna, aprendi com o Van Van, com o Edivan, que é o melhor diagramador dessa cidade, está na crítica, e ele me ensinou. Cristina mandou instalar na minha máquina, no meu computador o programa do jornal, e ali eu faço a minha matéria dos sábados. Então eu aprendi a escrever em espaço restrito. Pronto. Aprendi rápido. Quando eu quero, eu faço. Maravilha. Quando eu não quero, meu irmão, como diria a dona Maria, nem Santo Antônio com gancho. Santo Antônio com gancho. E o colunismo hoje social? Como é que está hoje o colunismo social, na tua opinião? Eu acho que morreu. Morreu? Morreu. Morreu definitivamente aquela coisa. Imagina você que a gente dizia assim, Humberto Amorim recebeu ontem, uma noite maravilhosa, de queijos e vinhos, presentes. Aí a gente pegava o catálogo telefônico das pessoas e botava fulano, fulano, fulano. E as pessoas pegavam o jornal para ler o nome dela. Pô, eu estava lá e não botaram o meu nome. Era assim mesmo. Hoje não, hoje está uma coisa bem diversificada, hoje a gente tem espaço. E hoje as pessoas se promovem muito com selfie, com não sei o quê. Sim, hoje cada um faz a sua prática. O pessoal tira até foto do prato, agora, tá, olha aí, vou jantar isso aqui, ó. Aí, pô, o pessoal está fazendo isso, baby. O pessoal está fazendo isso, baby. O pessoal faz isso. Se você seja muito íntima da pessoa, né, para fazer isso. Estou numa recepção, olha o que estou servindo. É, eu vejo isso também, eu vejo, eu vejo fazer isso aqui, eu vejo. Hoje cada um tem a sua própria coluna social e se divulga a si mesmo. É verdade. Quem melhor pode definir você, Humberto, é você. É você. É, bem, quem melhor pode definir. Porque aí a gente vê se a pessoa é vaidosa, se a pessoa é orgulhosa. É. Até onde vai a vaidade dela. Pede para alguém se definir, a gente vai ver. Baby Rizato, me diz uma coisa. E esse novo programa? O que desenho é esse? O que vai acontecer? Nós já falamos lá, né, desde o começo, no IA, aí está na TV Baré, na TV, a Júria e Caba. E o novo programa, como é? Eu queria que o senhor Verano fosse buscar o meu casaco de mink. Porque está aqui frio, aberto. Está friozinho, né? Mas está uma delícia, cara. Olha, cancela o casaco de mink, por favor, tá? Cancela. Aí fora deve estar um calor danado. Tu vais ver daqui a pouco. Não, eu não quero. Tu vais ver. Não, eu não quero. Baby, como é essa nova fase, desse novo programa? Deixa eu te dizer, eu deixei... É um retorno, é, Baby? Não. Não é um retorno. Não é porque... É uma estreia, já foi uma estreia. E eu tive a felicidade de gravar com o ministro Mauro Campo Belmaris. Ah, um príncipe. Príncipe. Então, pessoa especialíssima. Então, eu sugeri para o Dissica o seguinte. Quando eu me ausentei, é porque eu não aguentava mais o nosso encontro. O nosso encontro estava pesando. O nosso encontro precisava descansar. Pesando no sentido de que era muito esforço? Não, não. Muita demanda? Receita antiga. Ah, tá, tá. Receita antiga. E era um pagodinho, era não sei o quê. Aquilo já estava dando o saco, já não estava mais suportando aquilo. E aí, vamos Dissica, vamos voltar. 50 anos da televisão, vamos embora. Nisso aí, ele parece com o avô dele. Quando ele quer, ele consegue mesmo. Baby, como... Tu tiveste um ótimo relacionamento com o seu Humberto. Sim. Com a Cristina. Não tenho até hoje. E com o Dissiquinha, com o Beto. É legal também. Eles são muito bacanas, esses donos. O Beto está em São Paulo, eu tenho um pouco de contato. Mas o Dissica, troquei as fraldas daquele moleque. Tu quer o quê, meu irmão? É verdade, baby. É. É verdade. É. A gente foi moleque nas duas quase juntas. Eu e Cristina tivemos filhos praticamente na mesma época. É isso mesmo. E... Eu adoro ele. Adoro ele. E às vezes, sem querer, eu digo, meu filho. Aí eu digo... Vida mesmo. Às vezes está em reunião com alguém. Sim. Aí eu digo, desculpa. Não, continue me chamando. Fala, baby. Fala. É. Baby, e o ministro? Fala. A gente já desviou aí. E o ministro Campbell? E o ministro que eu ia... Oi, Mauro. Ai, como eu posso? Volta. É por isso que eu gosto do ao vivo. Aquela hora da água aqui. Eu me sentia ao vivo. Claro, claro. É ao vivo mesmo. Eu me sentia ao vivo. E o ministro... Eu tive o cuidado devido de não externar a minha opinião política para ele. Porque não é um programa de esgrima. Qual é o formato do programa, baby? É só entrevista entremeadas com situações que foram feitas em VT, em tomadas externas. Sim, sim. Tu tens apoio eletrônico, então, né? Sim. E o teu produtor é o Kid Marral? Produtor Kid Marral, meu diretor de cena, meu produtor. Tem o Eric Campos, que é o diretor-geral do programa, comandado pela Gisele Santiago. Sim. Comanda tudo. E o de Sica, me conhecendo do tempo que me conhecendo, ele não impõe nada. Eu quero que seja entrevistado fulano. Maravilha, maravilha. Me enrola. Ele me deixa bem à vontade para isso. E é por isso que eu estou lá ainda. Como foi a estreia, baby? Fala aí, a volta. Como foi essa estreia? Me conta. Deu um friozinho na barriga depois de tanto tempo, hein, baby? E a vontade de fazer xixi? Olha aí, olha só. Como é que ia ser? Eu, na hora de entrar no ar, com o chefe do meu lado ali, nervosa. Muito nervosa. Que lindo, baby! Me apareceram com o roteiro. Eu queria falar com o Kid, eu queria dizer para o Kid, eu tenho que seguir esse roteiro. Já tinha ouvido com o ponto, já tinha mandado... Nada de ponto, né, baby? Não quero pôr de ponto nenhum. É. Aí, quando eu comecei titubeando ali, eu disse, quer saber de uma coisa? Enquanto a câmera estava no DC, que eu peguei o roteiro, sentei em cima e vamos embora. Aí vem três perguntas. Que maravilha. Aí relaxamos os dois. Pronto. Eu estou gostando. Eu já gravei três ou quatro programas. É uma vez por semana. Qual é o dia da semana? Sexta-feira, sempre às sextas, às dez horas em ponto. Na TV Acrítica, né? Na TV Acrítica. Dez horas em ponto, a gente canta e marcha ali. Que maravilha. Estou gostando da nova receita. Estava cansada daquela revistazinha eletrônica, com comidinha, com pagodinho. A coisa tem que ir crescendo, entendeu? Então vamos crescer junto, ou então vamos envelhecer com dignidade, né? Dançando ali um pagodinho. Claro, claro. Não, não. Uma animação total. Não tenho mais me recuso. Não tenho mais idade para isso. Baby. Muito obrigado. Te gosto, cara. Te gosto muito. Tu não imagina. Eu hoje vou sair daqui o apresentador, o entrevistador mais feliz do mundo. Não tem mais feliz do que eu. Pode ter igual, mas não mais do que eu. Esse cara é encantador. Olha. Isso é um encantador. Vocês tenham cuidado com isso. Isso é perigoso. Olha, olha. Está todo mundo balançando a cabeça. Ei, baby. Isso joga o chá. Baby, olha. Te gosto para caramba. Eu não vou esquecer nunca, lá nos idos de 1980, quando, durante a escolha da Adriana Barcelos, Miss Amazonas. Lembro. Você participou da comissão, eu representava o governo, que eu era diretor da empresa de turismo. De turismo. Lembra mesmo? E, desde então, nós iniciamos, como dizia, nós estamos aí soprando essa chama e ela para continuar ativa, ativa, ativa. E hoje foi o sopro real você ter vindo aqui. Me dá essa entrevista. Muito obrigado. Eu só quero agradecer a vocês que estão ali, que estão assistindo a gente, mandando um beijo para vocês e dizer para vocês que, para mim, para mim, a relação mais bonita entre duas pessoas é essa, mão na mão. Como eu estou agora. É isso mesmo. Mas isso eu só faço porque eu gosto muito. Obrigado, Baby. Obrigada por ter me chamado. Agora, Baby, eu tenho que pagar uma promessa que eu fiz para os espectadores no início dessa nossa conversa. Minha gente, há muitos anos eu recebi, eu vendi uma proposta e o doutor Felipe Dow, da TV Amazonas, e o doutor Milton Cordeiro, da TV Amazonas, comprou essa proposta. E lá nos idos de 1984, eu comecei na televisão Amazonas apresentando um programa especialmente turismo. Tu lembras? Lembro. E na véspera do programa, à noite, eu estava ali muito nervoso e eu liguei para a Baby. Eu lembro também. Tu lembra, Baby? Eu liguei para a Baby em 1984 e disse, Baby, eu vou começar amanhã. E aí? E aí, o que eu faço? E ela disse assim, Humberto, tu lembras lá no curso, o que foi que eu falei? Porque a intuição, lembra, Humberto? Usa a tua intuição. Tu lembras, Baby? Lembro. E minha gente, eu vou falar uma coisa só para vocês. Eu tenho usado a minha intuição me comunicando com vocês através de toda a minha trajetória, a minha carreira jornalística. ali, seguindo esse norte, seguindo essa estrela d'alva, na minha vida que ela acendeu, movida a minha intuição. E deu certo. Deu tão certo que 50 anos depois, quase, eu estou aqui entrevistando ela, aqui nesse programa. Em outras palavras, nós dois, eu e a Baby, por um simples motivo, e grandioso motivo também, paixão pelo que faz, nós continuamos fazendo. É isso, Baby? Se Deus quiser, continuaremos. Sem prazo de validade, né, Baby? Não, não. Não tenho. Se não tiver mais uma peça para colocar na gente, a gente vai no torno e manda fazer. Então pronto. Baby, obrigado. Melhor estar sempre por vir, não está, Baby? Amanhã já vem. O meu melhor de hoje chegou, ó. Foi a Baby. Obrigada, Humberto. Gente, fiquem com Deus. E amanhã, Baby, eu apresento aqui um segmento chamado Vinhos Etc. Eu vou trazer uma venezuelana que saiu do país dela, não porque ela quis, mas porque ela teve que sair. E ela veio para Manaus e trouxe a sua expertise. Ela cria drinks. Ela amanhã, o programa não vai falar de vinhos, vai falar de uma grande empreendedora venezuelana que já está fazendo drinks, encantando um monte de gente e vai fazer um workshop em Manaus e que está esgotado com um monte de gente que quer aprender a fazer o que ela faz para para ter uma oportunidade melhor na sua vida. Vou assistir, vou assistir. Faça isso. Obrigado, Baby. Je t'aime, I love you, te quiero, eu te amo, Baby. Eu também. Eu também. Obrigado. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, pessoal.